Aonjiuun 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 Nem adianta se que vá Pai vai Pai vai Pai vai Pai vai Pai vai Pai vai Por aqui. Por aqui. Por aqui, vai embora. Por aqui, vai embora. Me entra na roda! Certo. Pode me perder seu conforto. Vai embora! Não posso continuar só assistindo. Agora! Isso ainda não acabou. Comigo! Sem misericórdia! Toma essa! Brincadeira! Foi o uso decidido. Ah, nada mal. Pode me agradecer por todos. Há um de dois! Tomaste! Segura-me. Nós estamos preparados. Até o fim. E aí! Não! 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 Agora estou preparado! Você é dano de vida! Vem se acabeçar! E aí! Vem se acabeçar! Gostou? Na linha! Na linha! Tem o primeiro da Chama do Galun! Wow! Vamos, Leste! O que acha disso? É o fim! Agora estou preparado Logo vai! Poder da mão divina! Não posso continuar a sua assistência, você vai ver Idiota! Agora estou preparado Poder da mão divina! Foi o suficiente! Vamos, me siga! Aí vai! Fala, espiral! Usem sua batalha de monstros Hazengan! Vitorioso decidido! Já chega! Bom trabalho! Foco! Saiba que a sua derrota já estava decidida desde o princípio